Não mexe com essa menina, deixa a menina sambar Ela vem no miudinho, mas sabe onde quer chegar No terreiro de mãe preta, tá em bolso e o bom cor Não mexe com essa menina, ela não anda só Não mexe com essa menina, deixa a menina sambar Ela vem no miudinho, mas sabe onde quer chegar No terreiro de mãe preta, tá em bolso e o bom cor Não mexe com essa menina, ela não anda só Ela tem a força do amor, ela dança, a dança do amor Não mexe com essa menina, ela não anda só Não mexe com essa menina, ela não anda só Ela tem a força do amor, ela dança do amor, ela dança do amor Não mexe com essa menina, ela não anda só Não mexe com essa menina, ela não anda só Não mexe com essa menina, a força do amor Não mexe com essa menina, ela não anda só Ela tem sangue de ramba Deixa a menina Se eu vou te salvar de ramba É muita democracia Eu peço que vocês vão afirmando na rua da rua Pra gente curtir E se tiver alguém que usa aqui É poder sobrar aqui na frente Assim, ó A criada de samba Deixa a menina dançar Ela tem sangue de ramba Deixa o roche doce Representando a criada de samba Deixa a menina passar Ela tem sangue de ramba Deixa a menina A ch trata de samba Deixa o menina passar Ela tem sangue de ramba Deixa a menina ся Música Música Para falar da beleza do povo da pele preta O povo da pele preta é lindo Isso tem que ser dito desde Desde muito cedo para as crianças Seu cabelo é lindo Você é lindo Não permita jamais que ninguém Te diminua, te desmereça Pelos seus traços Pelas suas características Que são divinas Então essa também É para o povo da pele preta Obrigada Música 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 É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. Eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu não te suti, é isso aí. É natural, eu sou perante, não diga, porque eu não te suti, é isso aí. É natural, eu não te suti, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL